Tchau Pão, Flamengo contra Lost Gold Ih, primeira defesa Eu já vou sempre pular no canto direito Que eles estão batendo mais aqui Dá pra gente começar com o pé Direito, né Que que é isso Parece que toda vez que eu vou bater o pênalti É como se fosse o primeiro pênalti É a sensação assim Eu não sei explicar Vou pular no mesmo canto aqui Só pra enganar a cabeça do cidadão Que isso, meu goleiro Seu salário Deve estar em dia, porque Tá pegando tudo Descendo Wi-Fi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pular no canto, tome Rapaz Nem essa o Lula esperava Golaço Aí foi gol Pode anotar que foi gol Bora, pegou lá dentro Tá difícil, tá difícil Meu goleiro salvando aí Salvando a pátria Toma Que isso, meu goleiro Dois anos, a gente tá vencendo Mais uma defesa pra conta Toma Receba Bora, meu goleiro Essa é sua Ih, o ponto de segurança Essa aqui foi pra fazer Falou, tamo junto Gente, é nóis